Um histórico de compromisso com a educação e com a formação para o trabalho. O IFMT Campus Cáceres, professor Olegário Baldo, oferta de educação pública, gratuita e de qualidade, com cursos da educação básica ao ensino superior. Fundada em agosto de 1980 como Escola Agrotécnica Federal de Mato Grosso, a instituição tornou-se referência com oferta de educação tecnológica e profissionalizante. Hoje, o IFMT Campus Cáceres, professor Olegário Baldo, oferta cursos técnicos integrados ao ensino médio, nas áreas de agropecuária e informática. O ensino médio integrado é voltado para adolescentes que estudam no campus durante todo o dia. Em sua vocação de formação para o trabalho, a instituição oferta também o curso técnico em agropecuária subsequente, curso técnico profissionalizante gratuito, e tem como marca histórica a alta empregabilidade de profissionais egressas e egressos. Desde 2010, o IFMT Cáceres também proporciona à população a realização do sonho de ingressar no ensino superior em uma instituição federal. O Campus Cáceres oferece os cursos superiores de bacharelado em engenharia florestal, em período integral, e licenciatura em química, no período noturno. A instituição atende também a população trabalhadora, com cursos de formação inicial e continuada, em diversas áreas do conhecimento. Para garantir a inclusão, permanência e sucesso de aprendizagem, o campus oferece na política de assistência estudantil, benefícios como auxílio moradia, residência estudantil, transporte, bolsa permanência, refeitório com alimentação gratuita, quadro de especialistas, mestre e doutores, estrutura de laboratórios e unidades educativas de produção, o IFMT Cáceres é destaque em ensino, pesquisa e extensão de inovação tecnológica. Conheça o IFMT em Cáceres. Educação para a vida e para o trabalho.